Foi perto das três horas da tarde desta terça-feira, na comunidade de Sarandi, entre Santa Isabel do Oeste e Ampere. O acidente envolveu essa caminhonete, onde estava apenas o motorista, que não sofreu ferimentos, e esse carro da Prefeitura de Santa Isabel. Nele viajavam duas pessoas. O motorista Douglas Kempa, 39 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu logo dar entrada ao hospital. O passageiro, secretário municipal de expansão econômica de Santa Isabel Rude Becholo, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital regional em Francisco Beltrão, onde segue internado. A Prefeitura Municipal de Santa Isabel emitiu um comunicado de luta oficial de três dias pela morte do servidor público e técnico agropecuário Douglas Kempa.